E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus Peregrino, esse aqui é mais um episódio do Rising Sharks e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre direito e desenvolvimento com vocês. Eu vou fazer uma abordagem bastante introdutória sobre o tema, delimitando e desenhando um pouco as duas primeiras fases de um movimento que ficou conhecido como movimento direito de desenvolvimento, delimitando um pouco as fases da década de 1960 e 1990. E para isso eu vou fazer a pontuação dos principais pontos de autores e temas que são tratados a partir dessas duas primeiras fases, ressalvando um pouco qual que é a importância da gente estudar essa temática e como que ela pode ser bastante útil para enfrentamentos de momentos como nós estamos passando hoje, certo? Bom, a questão do direito de desenvolvimento, ela é uma questão que certamente não é uníssona. Ela tem diversas discordâncias entre os autores que propõem a pensar sobre essa temática, não só do ponto de vista do que é o desenvolvimento, que aí a gente pode estar como um exemplo de desacordos teóricos, por assim dizer, entre Friedrich Hayek e Amartya Sen, né? Sendo o primeiro que entende o desenvolvimento como algo absolutamente instrumental, pró-mercado, pró-economia de mercado, ou uma visão mais do Amartya Sen, que tem uma ideia de desenvolvimento um pouco mais como um fim em si mesmo. Mas não só isso, existe também desacordos teóricos sobre como que se chega ao desenvolvimento e, sobretudo, como que pode, o direito pode ser utilizado para chegar nessa finalidade. Sendo certo que, a depender do momento histórico em que se faz o recorte para a discussão desse tema, haverão diferentes metodologias e diferentes formas de pensar esse fenômeno. E eu vou começar aqui pela primeira, chamada primeira fase do movimento de direito de desenvolvimento, em que efetivamente existiram esforços empregados para essa finalidade bastante específica de estudar qual que é o papel do direito nessa empreitada. E na década de 1960, é uma década, um momento histórico no Ocidente, sobretudo, em que os países, eles empregam diversos esforços para mobilizar uma coordenação da atividade econômica que seja diretamente ou unilateralmente dirigida por parte de uma instituição bastante específica, o Estado. E, para você legitimar uma atuação, uma coordenação econômica por parte do Estado, é de suma importância você ter uma visão do direito, uma visão jurídica, que seja bastante instrumentalista, como ensina, por exemplo, o David Tuber, que talvez é uma das maiores autoridades em escala mundial sobre essa temática. No entanto, para você conseguir alcançar essa visão instrumentalista, legitimar essa visão instrumentalista e, por consequência, legitimar uma atividade coordenada diretamente pelo Estado, como foi mais ou menos na década de 1960, era de suma importância a superação de uma cultura jurídica que antecedeu esse movimento, que seja a cultura jurídica do formalismo jurídico. O formalismo jurídico, atualmente, é um movimento que é bastante criticado por diversas áreas do direito, mas, no entanto, não existe uma formulação teórica consistente ou também homogênea sobre o que poderia consistir esse formalismo jurídico. A gente pode encontrar versões, inclusive, bastante atuais sobre essa, vamos dizer assim, abordagem teórica do direito, a partir de autores como Ronald Dworkin e Robert Alexey, que entendem que o formalismo, ele constitui um pouco da racionalidade jurisdicional. E também a gente pode encontrar um pouco do formalismo jurídico a partir de atores como Richard Posner, na sua primeira fase, em que ele entendia, como vários outros autores da análise econômica do direito entendem, que o formalismo jurídico é a melhor maneira de você alcançar a eficiência econômica. De todo modo, foram empregados vários esforços de mudança de cultura jurídica, na época, em 1960, como explicou o David Trubick, a partir, sobretudo, na mudança da educação jurídica. A mudança da educação jurídica foi uma aposta bastante alta dos primeiros teóricos do movimento de direito de desenvolvimento, como uma forma de induzir esse instrumentalismo da lei e a coordenação da atividade econômica por parte do Estado. E, obviamente, em termos mais específicos, mais concretos, matérias de direito privado e de direito econômico foram sendo privilegiadas em contraposição a matérias que a gente pode dizer, assim, mais propedeutas. Não que não tivesse algum sentido em estudar essas matérias, mas elas não estariam mais imediatamente relacionadas com esse fator de desenvolvimento econômico. Não é preciso dizer que foi um movimento que, em uma primeira perspectiva, fracassou, né? E a gente tem diversas críticas em torno dessa primeira fase do movimento de direito de desenvolvimento, que denunciam como se essa primeira fase fosse uma fase muito etnocêntrica, ou talvez mesmo imperialista, já que não haveria aí um consenso em termos de condições de partida entre os diversos países, para que eles tivessem as mesmas condições institucionais, de estrutura econômica, de condições políticas, para que, passando por um roteiro pré-determinado, né? A partir dessas primeiras formulações instrumentalistas do direito, eles chegassem a um ponto de crescimento econômico substancial, né? Em todos aqueles objetivos imediatos e imediatos, também, dessa primeira fase, a gente pode citar com um objetivo mais imediato a formulação de políticas públicas de intervenção do Estado, a gente pode citar, por exemplo, a política de substituição por importações, né? De teóricos históricos como o PREB, o Celso Furtado, Maria Conceição Davares, ou de objetivos mais mediatos, né? Como a questão do reforço das estruturas empresariais, sobretudo de controle societário por parte do Estado, foram sendo deixadas um pouco de lado, já que, a partir da segunda etapa do movimento de direito de desenvolvimento, a gente começa a ter uma nova formulação teórica, sobretudo a partir do advento da escola de Chicago, da economia neoclássica e do evento histórico bastante importante, que foi o consenso de Washington. A partir do consenso de Washington, sobretudo, uma nova perspectiva de desenvolvimento vai surgir, que seria um desenvolvimento muito mais para o mercado, liberalização da economia e reforço de direitos individuais. E um agente institucional bastante importante da época, que vai ter um papel relevante na disseminação dessas ideias, vai ser o Banco Mundial. O Banco Mundial, em diversas esferas, vai promover estudos, pesquisas que possam promover e que estão profundamente comprometidos com essa determinada visão de desenvolvimento, muito mais, que a gente pode dizer de uma forma genérica, neoliberal. E, dessa forma, questões como acesso à justiça, meios alternativos de resolução de conflito, vão começar a ser pensados de uma forma muito mais de perseguir a eficiência econômica. E, aliás, é interessante notar que uma das diferenças bastante importantes também, dessa primeira fase e dessa segunda, é que a noção de desenvolvimento era, e, sobretudo, o papel do direito para o desenvolvimento, é visto agora de uma forma muito mais estrutural, muito mais conjuntural, né? Então, não se faziam apostas tão alvas como, por exemplo, na educação jurídica. Educação jurídica também, inclusive, não houve grandes mudanças na forma como se produz a educação jurídica nessa segunda fase do direito de desenvolvimento e na sua fase anterior. Mas eram pensados, o direito era pensado de uma forma mais estrutural. E não somente o direito, mas também, e isso é uma nota bastante importante de se mencionar, a própria administração da justiça era pensada como um objeto importante a ser reformulado e, consequentemente, da sua reformulação, induzir uma eficiência econômica que fornecesse, aí, por fim, o desenvolvimento de uma forma geral. Obviamente que essa segunda fase, até hoje, ela tem uma predominância bastante grande e sofre diversas críticas, né? Diversos autores, como a Mariana Prado, o próprio David Trubik, entendem que a gente está, hoje, num terceiro momento do processo de desenvolvimento, da relação entre direitos e desenvolvimento, que realiza diversas críticas a essa segunda fase. Seja no seu objetivo, por vezes, muito unilateral, da questão de você só pensar o desenvolvimento do ponto de vista econômico, como também de uma revitalização, um pouco, de algumas premissas da fase, da primeira fase do direito de desenvolvimento. A gente pode citar, por exemplo, os trabalhos da Mariana Mazzucato, que vai pensar o Estado como um tomador de risco importante para a indução de inovação através da criação de tecnologias junto com o setor privado e, assim, a colocação de players relevantes no mercado mundial, né? A gente pode pensar também autores como Thomas Piketty, que revitalizou um pouco a importância da intervenção do Estado na economia, no sentido de tributação, de maior tributação de heranças, ou de lucros e dividendos, ou formas que você possa melhorar a questão da desigualdade social. Ou até mesmo a gente pode pensar, como é bastante recorrente na literatura, as inovações trazidas pelo Douglas North, a partir da sua visão de instituições. O próprio David Trubik, ele vai ter a sua concepção de direito de desenvolvimento na relação entre, justamente, direito, economia e instituições, entendidas aí como um arranjo institucional que pode ser traduzido tanto na questão do Estado, como na questão de direitos de propriedade. Então, é um campo que é bastante interdisciplinar, que tem muitas contribuições teóricas a serem feitas ainda, né? Não existe um ponto final desse movimento e, certamente, tem uma importância muito grande para a gente repensar a reformulação da nossa economia, aonde que a gente quer chegar em torno do nosso desenvolvimento, né? Se a gente quer ter uma economia de uma determinada maneira, de outra, incluindo questões sociais ou não incluindo questões sociais. E é de estranha importância a gente repensar um pouco o papel do direito, da forma como ele poderia ajudar dentro desse processo. Bom, essas são as minhas contribuições aqui para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço o Pedro pelo espaço de fala aqui. E é isso. Fiquem atentos aí à programação do Rising Sharks. Certamente vai ser uma coisa que vai contribuir muito para todo mundo. É isso. Obrigado.